Olá, a presidenta Dilma Rousseff participou do lançamento da pedra fundamental do estaleiro em Seada Paraguaçu, em Maragujip, Bahia. O estaleiro vai construir navios e plataformas de exploração de petróleo. Veja como foi a cerimônia. Da início da cerimônia, realizaremos agora o ato solene de depósito de nove elementos no baú, que integrará a pedra fundamental do empreendimento estaleiro em Seada Paraguaçu. O primeiro elemento a ser posto no baú é uma amostra do solo local onde será construído o estaleiro em Seada Paraguaçu. Para pôr esta amostra no baú, convidamos o representante da comunidade de Seada Paraguaçu, o senhor Antônio Manuel da Silva, o baseado. O próximo elemento a compor o baú é uma panela de cerâmica produzida no município de coqueiros. O utensílio é tradicionalmente usado no preparo da moqueca, um dos pratos típicos da região. Para depositar a panela no baú, convidamos a pessoa mais experiente da comunidade de Seada Paraguaçu, a senhora Noemi Nascimento, a dona Noquinha. Aplausos. 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 se o olho direito e leva-se o darumá até um templo ou santuário budista como oferenda. O elemento será depositado no baú pelo vice-presidente da Kawasaki Heavy Industries, Sr. Notobu Mitsubishi Kambayashi. A seguir será depositada no baú uma foto dos funcionários que estão trabalhando na construção do estaleiro em Seada do Paraguaçu. Ela será colocada pelo presidente do estaleiro em Seada do Paraguaçu, Fernando Barbosa. Neste momento, o elemento a ser depositado é uma garrafa de vinho espumante produzido no enclave agrícola do Vale do São Francisco, em nosso país. Este espumante será usado no batismo do primeiro navio-sonda construído no estaleiro em Seada do Paraguaçu e será depositado no baú pelo presidente da Sete Brasil, João Carlos Ferraz. O próximo elemento que compara o baú é um exemplar da edição de hoje, 13 de julho de 2012, do Diário à Tarde, representando os fatos ocorridos na cidade de Salvador e no Estado da Bahia neste dia. Este objeto será depositado pela presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster. O oitavo elemento a ser inserido no baú é uma foto aérea do local do estaleiro em Seada do Paraguaçu, registrando a área onde está sendo construído o empreendimento. Esta foto será depositada pelo governador do Estado da Bahia, Jacques Wagner. E agora convidamos a senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, a depositar a planta do estaleiro em Seada do Paraguaçu, que registra os projetos e planos que serão executados nesta obra. Aplausos. 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 Você acompanha a participação da presidenta Dilma Rousseff no lançamento da Pedra Fundamental do Estaleiro em Seada do Paraguaçu, no município de Maragogipe, no recôncavo baiano. A pouco foi feito um ritual japonês de boa sorte e pela tradição japonesa, quebrar a tampa de um barril de saquê traz bons resultados. Criado para a construção e integração de plataformas e navios especializados, unidades de perfuração, o Estaleiro em Seada do Paraguaçu representa o maior investimento privado, cerca de R$ 2 bilhões, feito nos últimos 10 anos na Bahia. Em abril deste ano, o Estaleiro em Seada do Paraguaçu assinou a carta de intenção com a Sete Brasil, que é uma companhia de investimentos especializada em gestão de portfólio de ativos voltados para o setor de petróleo e gás, para a construção de seis sondas de perfuração do pré-sal para a Petrobras. Criado em 2010, o Estaleiro está localizado no município de Maragogipe, aproximadamente 42 quilômetros de Salvador, e ocupará uma área de 1,6 milhão de metros quadrados. Atualmente, as obras estão na fase de terraplanagem e deverão ser finalizadas em 2014, mas já em 2003, o Estaleiro terá condições de iniciar parte de suas atividades. O Estaleiro poderá processar 36 mil toneladas de aço por ano para a fabricação de diferentes tipos de embarcações, como sondas de perfuração. E logo em seguida, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de batismo da plataforma P-59. Dando início a esta solenidade, ouviremos o presidente do Estaleiro Enseada do Paraguaçu, Sr. Fernando Barbosa, empreendimento cuja pedra fundamental acaba de ser lançada. Boa tarde a todos. Excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff, excelentíssimo ministro Edson Lobão, Excelentíssimo ministro Paulo, Sr. Governador Jacques Wagner, Sr. Prefeito Silva Taliba, Presidente da Petrobras, Graça Foster, apresados colegas, diretores da Petrobras, deputados, e colegas aqui do nosso consórcio Rio Paraguaçu. Após quase 30 anos, desde o batismo da última plataforma alto elevatório de perfuração, o consórcio Rio Paraguaçu entrega hoje a Petrobras, a GECAP P-59. Temos a firme esperança de que esse seja apenas o primeiro ato da retomada da construção de plataformas de alta tecnologia nesta região vocacionada para a construção naval. Apropriada para atuação em águas rasas, com capacidade de perfuração de 9 mil metros, a P-59 está apta para explorar novas fronteiras e atuar no desenvolvimento dos campos do pré-sal. Contudo, tanto mais importante do que esse equipamento em si são as aquisições de novas tecnologias construtivas, o aprendizado em gerenciamento e capacitação de mão de obra propiciados pelo processo de construção e montagem da plataforma. A adaptação do canteiro de São Roque, construído pela Petrobras em 78, A adaptação do canteiro de São Roque, construído pela Petrobras em 1978, as necessidades de um projeto sofisticado, como a da P-59, exigiam investimentos e esforços criativos na engenharia da operação. Hoje, o canteiro de São Roque é líder no Brasil em automação para a construção e montagem de plataformas. Trabalham aqui atualmente 950 profissionais, tendo esse número chegado a 2.500 no auge da produção. O consórcio estabeleceu parceria com o Senai e o Promimp para oferecer qualificação aos trabalhadores locais e, desta forma, pode garantir 83% de conteúdo nacional nesse projeto. Calcula-se que, até o momento, 10 mil empregos diretos tenham sido gerados, alguns deles promovidos por projetos de geração de renda implementados pelo próprio consórcio. Assim, agricultores locais incentivados a formar uma cooperativa passaram a fornecer produtos para o preparo das refeições servidas no canteiro e, associadas, costureiras da região assumiram a confecção de uniformes usados por nossos integrantes. Para viabilizar a execução do projeto da P59, também introduzimos inovações e criamos métodos próprios, adaptados à nossa disponibilidade de recursos. O ponto alto desse processo foi, sem dúvida, ao desenvolvimento de uma nova tecnologia para o lançamento de plataformas. Este desafio era levar para o mar um casco de 7 mil toneladas construído em terra, sem contar com o dique seco, carreira fixa e lançamento, nem dispor de balsa submersível. Após dois anos de estudos com simulações em tanques de prova e cruzamento de dados via modelo matemático, comprovou-se a viabilidade de realizar o lançamento por meio de uma balsa semissubmersível, estabelecendo-se medidas necessárias para garantir a segurança da operação. E, aqui, não podemos nos furtar a mencionar que, em três anos e meio de trabalho, não se registraram nesse canteiro nenhum acidente, nem qualquer dano ao meio ambiente. Graças ao esforço criativo empreendido, dispomos hoje de um método de lançamento de plataformas 100% brasileiro, comprovadamente eficiente, com custo reduzido e pronto para ser usado em novos projetos, dispensando estruturas complexas. O mesmo espírito de superação permitiu-nos suplantar a meta de conteúdo nacional de 70% estabelecido pela Petrobras e possibilitar que 83% de equipamentos e materiais agregados à plataforma fossem nacionais. Em suma, essa plataforma de tecnologia sofisticada que vemos aqui representa um imenso know-how técnico e gerencial em diversos níveis que hoje se oferece à indústria de petróleo e gás, ao desenvolvimento do Brasil e à realização de as mais antigas e evidentes vocações do Estado da Bahia. Senhoras e senhores, muito obrigado pela sua atenção. Obrigado. Senhoras e senhores, assistiremos agora um vídeo institucional sobre a construção da plataforma P59. construída para atender a demanda da Petrobras por plataformas auto-elevatórias de perfuração, a P59 retoma a construção nacional desse tipo de unidade que há cerca de 30 anos não era produzida no Brasil. O projeto P59 teve início em setembro de 2008 quando foi assinado o contrato de construção da P59 e da P60, plataformas com projetos idênticos entre a Petrobras e o consórcio Rio Paraguaçu, constituído pelas empresas Odebrecht, Queiroz Galvão e UTC Engenharia. A P59 é uma plataforma de perfuração do tipo auto-elevatória, projetada para operar em águas rasas com até 106 metros de profundidade. É uma unidade móvel que poderá ser locada em diversos campos rasos para perfurar poços de até 9 mil metros de comprimento, abrindo caminho para a busca de novas riquezas no fundo do mar. A construção e montagem da P59 foi totalmente realizada no Brasil, no canteiro de São Roque do Paraguaçu, de propriedade da Petrobras, localizado no município de Maragogipe, Bahia. Nos 400 mil metros quadrados do canteiro de São Roque do Paraguaçu, foram construídos painéis estruturais, tramos de perna, tubulações, blocos, além de diversos tipos de materiais que foram fabricados e montados sob medida para a plataforma. Com o tempo, o compromisso, a criatividade e a energia de toda a equipe, o projeto P59 avançou. Em junho de 2011, foi realizado um dos marcos mais esperados desde o início do projeto, o lançamento da P59. Essa operação foi considerada uma inovação em engenharia naval e só pôde ser concretizada após inúmeros estudos e simulações eletrônicas e no tanque de prova. Pela primeira vez no cenário offshore mundial, o lançamento de uma plataforma flutuante foi realizado por meio de uma balsa de lançamento de jaqueta. Normalmente, esse tipo de plataforma é lançada a partir de um dique seco, de uma carreira fixa do estaleiro ou de uma balsa submersível. Para essa operação inédita, a plataforma foi movimentada do canteiro até a balsa BGL-2. Já com a P59 em posição, o conjunto balsa e plataforma foi rebocado até o local de lançamento. E foi nas águas do rio Paraguaçu que ocorreu mais um registro de profissionais brasileiros na história da engenharia naval. Outros importantes componentes como a torre de perfuração foram adicionados à unidade e após a realização de diversos testes, a P59 chegou à sua forma final. com um investimento de cerca de 350 milhões de dólares, a P59 superou seu índice de conteúdo nacional mínimo de 70%, excluindo-se alguns sistemas da unidade, tais como os de geração, perfuração, elevação e pernas e gerou mais de 2 mil empregos diretos no Brasil. Hoje, estamos comemorando o batismo da P59, uma obra que dá orgulho à nação, em especial à nossa companhia, que com esta conquista demonstra mais uma vez o talento, a competência e a energia dos brasileiros e da Petrobras. Senhoras e senhores, neste momento, convidamos a fazer uso da palavra a senhora Maria das Graças e a senhora da Petrobras. A senhora da Petrobras, a senhora da Petrobras, a senhora da Petrobras, a senhora da Petrobras, Presidenta Dilma Rousseff, boa tarde. Querido governador Jacques Wagner, fatinha, madrinha daquela belezura que está ali. Nosso ministro, Edson Lobão, e eu, cumprimentando o ministro de Minas e Energia, cumprimento a todos os demais ministros aqui presentes, senhores senadores, senhores deputados federais. meu cumprimento especial ao Gabriel, o secretário estadual de Planejamento, meu antecessor, presidente da Petrobras, cumprimento uma pessoa muito querida, muito especial que não está aqui presente, o nosso querido Duque, que foi o nosso diretor de engenharia, junto com o Gabriel, responsável por tudo isso que está aqui na nossa frente. Cumprimento o meu atual diretor de engenharia, o Figueiredo, o diretor Formille, diretor de EIP. Eu cumprimento também uma pessoa muito especial, Marcelo Adebrecht, aqui presente, parceiro da Petrobras em diversos projetos, e cumprimentando o Marcelo, eu cumprimento a muitos, muitos dirigentes das várias empresas que aqui estão, e cumprimento o presidente da Sete Brasil, também um ex-colega de Petrobras, um atual colega, o Ferraz. É realmente um dia muito especial para nós, da Petrobras, para mim especialmente, porque comecei a minha vida na perfuração, e não era assim, desse jeito, definitivamente, não era assim. e muitas das nossas unidades, nossas sondas de perfuração não têm a tecnologia que essa P59 e essa P60 têm. Passei muito tempo na cimentação e a unidade de cimentação dessa plataforma é uma das mais fantásticas que eu já vi. Isso aqui é uma amostra muito especial do que está acontecendo no Brasil. A Petrobras tem um orçamento aprovado recentemente pelo Conselho de Administração de 236,5 bilhões de dólares para o período 2012-2016. Desses, 131,6 bilhões de dólares dedicados à atividade de exploração e produção no Brasil. Hoje, quando a gente sai daqui da Bahia, com esse começo desse novo estaleiro, o estaleiro da Enseada do Paraguaçu, onde temos a Odebrecht, a UTC, a OAS, a Cavazac, quando nós chegamos em Pernambuco e lá também temos agora a Escavajima, quando nós nos dirigimos em direção ao Rio de Janeiro, nós temos Brasfels, descemos e vamos ao Rio Grande do Sul, que tem um grande polo naval em formação, em atividades excepcionais que eu jamais podia imaginar ver no país e eu que sou profissional da área de EIP, da área de petróleo e gás. É incrível o que está acontecendo no Brasil. São 136,5 bilhões de dólares para cinco anos. A nossa capacidade de produzir, as nossas sondas de perfuração é uma realidade. Serão mais 33 sondas de perfuração com conteúdo local variando de 55 a 65%. Esse estaleiro que é aqui agora o estaleiro Paraguaçu, ele é um estaleiro que vai ser comandado, está sendo comandado pela Odebrecht com a parceria de uma grande empresa japonesa, Kawasaki. São um exemplo do que nós podemos fazer, do que nós estamos fazendo no Brasil. É uma realidade, não é um projeto. é verdadeiro e eu tive a oportunidade durante dez dias com muito orgulho, com muita segurança, com muita satisfação falar para vários investidores, vários analistas que nós fazemos sim com competitividade, nós temos competitividade em prazo, em qualidade, em tecnologia e em custos. Então, eu quero saudar mais uma vez o nosso querido Gabriel, o nosso querido Duque, os meus colegas da Petrobras, a todos vocês, trabalhadores, a todas as empresas que trabalham com a Petrobras e que nos ajudam a construir uma indústria naval, uma indústria offshore com a qualidade internacional. Então, vocês tenham bastante orgulho desse país e muito orgulho do que vocês acabaram de construir. O meu abraço, o meu beijo para todos vocês. Senhoras e senhores, tem a palavra neste momento o senhor governador da Bahia de todos nós, Jax Wagner. Boa tarde. Queria cumprimentar com muita emoção, com muita alegria a todos vocês, ao povo todo aqui do Recôncavo, a todos da Petrobras, do consórcio Rio Paraguaçu, do consórcio Inseada do Paraguaçu, as empresas, a Odebrecht, a OAS, a UTC, a Queiroz, que compuseram esse consórcio da construção da P59, a Cavazac, nossa sócia tecnológica no processo do Estaleiro Inseada do Paraguaçu, e dizer da nossa emoção, Presidenta Dilma, lhe agradecendo mais uma vez a presença aqui, porque esse trabalho todo era um trabalho saudoso e muito determinado. Nós, a Bahia, já foi construtora naval, já construímos plataformas aqui e, infelizmente, passamos um período longo, como o Brasil inteiro, com a decadência da nossa indústria naval. Felizmente, uma visão de futuro, sua e do ex-presidente Lula, foi a de trazer para cá, aproveitando a potência e tudo aquilo que nós temos para explorar no pré-sal brasileiro, trazer de volta a nossa indústria naval, internalizando toda essa construção como a P59 e a P60. Então, eu queria cumprimentar a cada operário, a cada servidor, do mais humilde ao principal diretor de cada uma dessas empresas, porque a gente se arrepia todo ao ver o filme do lançamento da P59 ao mar. Primeira vez no mundo, feito dessa forma, como disse o vídeo, e o Marcelo me dizia ali, dois anos de planejamento para 10, 20 segundos de operação, para entender como é importante a inteligência, a engenharia, a tecnologia e o planejamento. Aqui, a gente se orgulha e se arrepia como a gente se arrepia com a capacidade da Petrobras, porque aqui é a prova de que o nosso povo, o povo baiano, o povo brasileiro, quando se abrem as janelas de oportunidade, a gente tem a capacidade de se superar como sertanejo que agora sofre com a seca e nós aqui, num campo desse de construção naval, fazendo o que ninguém fez no mundo. então, para mim, eu de novo fico arrepiado porque todo mundo sabe que eu cheguei na Bahia chão de fábrica como ajudante e eu digo assim, quando a gente vê um cantor, um artista, um jogador de futebol brasileiro brilhando no mundo, a gente, a nossa autoestima levanta, mas aqui a nossa autoestima levanta mais ainda porque não é o trabalho de um, é o trabalho de milhares, repito, do mais simples até o engenheiro para construir isso e a Petrobras. É esse o momento, é esse o momento que o Brasil está vivendo, a autoestima elevada, o respeito do mundo inteiro pela nossa capacidade de ser uma das nações mais importantes. Presidenta Dilma, nada disso estaria acontecendo se para além das pessoas não houvesse um projeto político que pense o Brasil principalmente com a inclusão social. E a minha segurança e a minha tranquilidade é saber que a timoneira desse país é uma mulher com experiência, com coragem, com determinação, que sabe que para isso acontecer a gente tem que ter uma linha de cobrança da presidenta até a presidenta e essa outra mulher maravilhosa, a graça da Petrobras. Então, parabéns ao Brasil, parabéns à Bahia, parabéns à senhora. É claro que eu fiquei com uma ponta de inveja, porque imagina, eu trabalho na indústria petroleira, na petroquímica, uma função de tempo. e na hora que lanço uma plataforma dessa, eu estou orgulhoso que a madrinha que vai batizar a plataforma é Fatinha, minha mulher, a primeira-dama do Estado. Então, eu vou cumprimentar o nosso ministro Paulo Sérgio dos Transportes, Edson Lobão, de Minas Energia, Helena Chaga, de Comunicação, a minha querida amiga Maria das Graças, da Petrobras, ao diretor do consórcio Rio Paraguaçu, Zé Luiz Coutinho, ao Fernando Barbosa, do Estaleiro Inseada do Paraguaçu, a todos vocês, à imprensa, e dizer, hoje, a gente mostra aqui a nossa capacidade. E, exatamente por isso, 1.400 pessoas treinadas aqui, é que, com certeza, a gente conseguiu fazer uma obra de engenharia importante. Primeiro, conseguir, com a compensação que o governo do Estado fez, liberar essa área aqui do lado para se instalar aqui, o novo Estaleiro. Segundo, uma obra de engenharia política também, colocar três empresas importantes, baianas genuínas, a Odebrecht, a OAS e a UTC, para se juntarem, trazerem a Cavazac e a gente montar um consórcio que eu tenho certeza vai ser um dos maiores e mais qualificados Estaleiros do país. e isso tudo é para oferecer mais oportunidades de trabalho às famílias do Recôncavo, aos nossos jovens, à nossa gente. Aqui, a gente vai mostrar que é possível conviver com a indústria naval, a preservação do meio ambiente e o turismo. As coisas não são excludentes. E o que eu gosto de dizer, no século XXI, no terceiro milênio, a palavra-chave é equilíbrio. A democracia só funciona com espírito de diálogo e entendimento. E esse Estaleiro é a demonstração que, sabendo conversar, tendo o objetivo de trazer o melhor para a Bahia, a gente conquista 59 e mais seis plataformas já encomendadas no Estaleiro em Seada do Paraguaçu. Parabéns aos empresários, parabéns a todos os prefeitos, aos nossos senadores, deputados federais, estaduais e principalmente a vocês, a moçada que mostrou que baiano gosta de praia, gosta de carnaval, mas sabe trabalhar e muito bem. Senhoras e senhores, neste momento para o encerramento de placa alusiva ao batismo da plataforma P59, convidamos a senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, o senhor Governador da Bahia, Jax Wagner, o senhor ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, a presidente da Petrobras, Maria das Graças Silva Foster e a madrinha da plataforma P59, senhora Fátima Mendonça. São os seguintes os dizeres da placa, batismo da plataforma P59, com a presença da presidenta Dilma Rousseff, madrinha senhora Maria de Fátima Carneiro de Mendonça, plataforma alto elevatório de perfuração P59, canteiro de São Roque do Paraguaçu, Maragojipe, 13 de julho de 2012. Senhoras e senhores, com a palavra a senhora Presidenta da República. Viva! 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 Eu queria começar cumprimentando os funcionários da Petrobras, os... Eu também te amo, fica tranquilo. Os funcionários da Petrobras, os funcionários das empresas que construíram essa plataforma e queria dizer que é um orgulho imenso estar aqui e ver essa plataforma realizada, porque durante muito tempo eles disseram que essa plataforma não era possível, que nós estávamos completamente loucos de querer produzir uma plataforma no Brasil. Por isso, eu tenho certeza que aqui se demonstra a competência, a capacidade, a... todo o esforço feito pelo povo brasileiro e aqui especificamente pelo povo baiano na construção de uma plataforma como essa. e aí eu queria aqui mencionar um funcionário da Petrobras, ele chama Frederico, ele está há 34 anos na Petrobras. Você podia levantar, Frederico? Há 34 anos. E aí ele é, ele viveu esses 34 anos fazendo justamente o que essa plataforma faz, que é fazendo a pesquisa para descobrir o petróleo, para perfurar e para extrair o petróleo e enriquecer o Brasil. E ele é, ele concebeu essa, vamos dizer assim, o modelo de engenharia dessas duas plataformas, essa, P59 e a P60 que vocês viram que está ali perto. então eu queria pedir uma salva de palmas para o Frederico que representa a capacidade do Brasil de produzir plataformas. Queria cumprimentar o meu querido governador Jacques Wagner e a nossa querida amiga Fátima Mendonça, madrinha dessa plataforma que eu tenho certeza que vai dar essa plataforma, vai emprestar a plataforma o seu charme. Queria cumprimentar aqui os ministros de Estado Paulo Passos do Transporte, o ministro Edson Lobão de Minas e Energia, responsável também pela viabilidade dessa plataforma. Queria cumprimentar a ministra Helena Chagas. Dirigi um cumprimento especial ao querido vice-governador aqui da Bahia, Otto Alencar. Cumprimentar os senadores Lídice da Mata e Walter Pinheiro. Cumprimentar aqui também os deputados federais presentes, Afonso Flores, Daniel Almeida, Luiz Alberto, Luiz Argolo. Queria cumprimentar o secretário estadual de Planejamentos, Zé Sérgio Gabrieli, mas cumprimentá-los sobretudo como ex-presidente da Petrobras e um grande, o grande gestor que propiciou a construção dessa plataforma juntamente com o diretor de engenharia, o ex-diretor de engenharia Duque. Queria cumprimentar o senhor Carlos Costa, secretário estadual da Indústria Naval e Portuária. A querida presidente da Petrobras, Maria da Graça Foster. O nosso prefeito aqui de Maragogipe, Silvio Ataliba. Ataliba. A senhora Moema Gramacho, vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos. O senhor Fernando Barbosa, presidente do estaleiro em Ciada do Paraguaçu. Os empresários do consórcio construtor da plataforma. Cumprimentar aqui o Marcelo Odebrecht, da Odebrecht, o Ricardo Ribeiro, da UTC, Ricardo Galvão, da Queiroz Galvão. Cumprimentar também o parceiro, o parceiro, o empresário parceiro de origem japonesa da Kawasaki, que é uma das pessoas que vai participar do processo de estabelecimento do nosso estaleiro aqui ao lado. Queria cumprimentar um querido amigo João Antônio de Moraes, que além de amigo é coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros. Cumprimentar senhoras e senhores moradores da comunidade colombola da Enseada de Paraguaçu. Voltar e cumprimentar a todos vocês, trabalhadores e trabalhadoras, aqui, responsáveis por essa construção. hoje eu participei além dessa de uma outra cerimônia. As duas cerimônias para mim são excepcionais. Por quê? Porque eu sou da época que no Brasil se dizia, e essa época não é tão distante como eu disse para vocês, dizia que a gente não era capaz de fazer a plataforma, que a gente devia importar tudo e transferir todo o dinheiro que ficaria muito agradecido pelo dinheiro para as viúvas e trabalhadores e trabalhadoras de outros países. Mas nós teimamos, porque o Brasil tem um povo que é capaz de teimar. Então, nós fomos lá e teimamos. Somos capazes, sim, de construir plataforma. Somos capazes, primeiro, porque somos capazes de construir tanta coisa, somos capazes de ter descoberto petróleo nesse país quando diziam que não existia petróleo aqui nesse país. Somos capazes também de ter achado pré-sal, somos capazes de ter construído um país dessas dimensões. E por que não seríamos capazes de voltar e construir plataformas? Já que temos indústria, já que temos trabalhadores com grande capacidade e já que tínhamos construído no passado. O que o mais interessante, gente, é que nós fomos a segunda maior indústria naval do mundo até os anos 80. Quando nós resolvemos novamente a construir a plataforma, foi por teimosia de um brasileiro chamado Lula. esse brasileiro teimou e teimou que nós somos capazes, sim, de construir plataforma, até porque conhecia a capacidade do trabalhador e da trabalhadora desse país. e nós hoje estamos aqui, depois de uma enormidade de anos, parece que mais de 20 anos, construindo a primeira sonda novamente aqui no Brasil. Isso é um imenso orgulho, mas é, sobretudo, uma promessa de futuro. É, o que tem aqui nessa plataforma não é só aço, não é só essa fantástica, esse fantástico elevador, essa estrutura que é capaz de elevar a plataforma, como vocês viram, nem apenas todo o sistema altamente computadorizado que permite que se extraia sem um grande risco para o ser humano que se extraia o petróleo. o que está aqui é um caminho de futuro, é o fato que nós vamos continuar gerando aqui emprego e renda para a população brasileira. E é isso que é a grande, que compõe a grande parte do meu orgulho de estar aqui, porque é a afirmação de que nós podemos fazer plataformas, que nós somos capazes e vamos enfrentar cada vez mais os desafios para garantir para a população desse país e desse Estado emprego de qualidade, emprego com alta tecnologia, vamos continuar produzindo para dar para os nossos filhos, para os nossos netos, empregos cada vez melhores e riqueza cada vez maior para esse país. E aí eu quero falar uma coisa para vocês, eu sei que aqui tem muita gente que foi treinada pelo Promimp. Porque é importante perceber que quando a gente cria uma indústria naval, nós temos de capacitar os nossos trabalhadores. E eu quero dizer para vocês que o grande compromisso com o meu governo não é só fazer a plataforma, garantir que os trabalhadores e as trabalhadoras sejam capacitados e possam enfrentar trabalhos que diziam ah, não tem trabalhador especializado no Brasil, terá, se não tem, vai ter e se tem, será empregado. Eu quero aproveitar também vocês todos aqui e compartilhar com vocês uma grande preocupação que nós devemos ter com o nosso país, que é garantir para esse país um desenvolvimento que beneficie as pessoas. Podem dizer o que quiserem, mas um desenvolvimento só merece esse nome se beneficiar a cada um dos brasileiros e das brasileiras. Foi-se o tempo em que era concebível que o bolo precisava crescer primeiro para ser distribuído depois. Agora, nós, à medida que construímos o bolo, nós repartimos o bolo e isso leva sempre a um bolo muito maior do que o inicial. E eu quero dizer para vocês uma outra coisa. hoje o mundo passa por uma situação de crise internacional. Eles, hoje, em vários países do mundo, estão fazendo o seguinte, cortam o 13º salário, como foi o caso da Espanha nessa semana, cortam 30% dos salários dos vereadores, aumentam os impostos e o país vai de mal a pior. Tem países europeus hoje com uma taxa de desemprego de 25% e com uma taxa extraordinária de quase metade da população jovem. O Brasil está em outro caminho. O nosso caminho não é esse, não é igual ao deles. O nosso caminho é manter o nosso desenvolvimento e buscar cada vez mais garantir que os bônus, as vantagens e os lucros desse desenvolvimento sejam distribuídos pelo povo brasileiro. Esse caminho nós viemos construindo desde quando o presidente Lula assumiu o governo em 2003. Agora, em 2011, 2012, nós atingimos uma nova fase dele. Qual é a fase que nós atingimos? Nós estamos modificando algumas condições no Brasil que eram entraves ao crescimento econômico sustentável do país. A primeira grande mudança tem sido a redução dos juros. Os juros nesse país estão num nível que nunca antes, como diria o presidente Lula, na história desse país, eles atingiram. A outra questão diz respeito às taxas de câmbio. Nós estamos hoje praticando uma taxa de câmbio que impede que a nossa indústria seja sucateada por produtos com taxas de câmbio manipuladas que, porventura, venham do exterior. E uma terceira questão diz respeito também, e nós prosseguiremos nesta meta, diz respeito também, a redução de impostos. Nós, progressivamente, iremos transformar a crise em uma oportunidade para, cada vez mais, melhorar as condições do nosso país de produzir, crescer, aumentar sua renda e distribuir. Além disso, nós queremos, de forma sistemática, diminuir os custos no Brasil, não da forma como eles estão fazendo lá fora, que é reduzir, reduzir, primeiro, os salários, segundo, os ganhos sociais que os trabalhadores conquistaram ao longo de toda uma história e uma vida de lutas. Nós queremos reduzir os nossos custos baseados na redução dos impostos e na capacitação cada vez maior da nossa força de trabalho. O nosso caminho não é o caminho de tirar direito dos trabalhadores, o nosso caminho é outro. E nós vamos persegui-los, vamos nos dedicar a eles sistematicamente. o meu governo, eu posso assegurar a vocês, está atento para garantir que o nosso país, diante dessa situação internacional, tenha um desempenho o melhor possível e saia dessa crise aproveitando oportunidades que sempre uma crise traz. Ao mesmo tempo, eu quero dizer a vocês que parcerias como essa, como a construção dessa sonda, como o que significa a volta para o Brasil de estaleiros que estavam desaparecidos do nosso cenário desde 1980, parcerias como esta entre uma empresa como a Petrobras e esses estaleiros e essas pessoas de empresas que construíram esta sonda serão a nossa busca. Nós iremos tratar de fazer concessões em várias áreas e assegurar uma taxa crescente de desenvolvimento e de investimento para o nosso país. Finalmente, eu quero encerrar dizendo que eu tenho imensa confiança na capacidade do meu povo, do povo brasileiro, de enfrentar desafios e encontrar soluções. Nós somos um país jovem, mas, sobretudo, eu acho que nós somos um país de pessoas trabalhadoras e criativas e somos também um país de pessoas alegres. Acho que essas nossas características são responsáveis pela capacidade que eu enxergo no Brasil de ser um país que vai construir seu caminho ao longo desse século XXI e se transformar numa das maiores nações do mundo, porque em primeiro lugar vai olhar para o seu povo, para a sua população, para os seus brasileiros e para as suas brasileiras. Um abraço no coração e um beijo também. Um abraço das cerimônias de lançamento da pedra fundamental do estaleiro em Seada Paraguaçu e do batismo da plataforma P59 em Maragogipe, no Recôncavo Baiano. Quando o estaleiro estiver pronto, o Estado da Bahia ganhará mais um ponto de produção de navios especializados e plataformas de exploração de petróleo. De acordo com o consórcio responsável pelas obras, o estaleiro poderá processar 36 mil toneladas de aço por ano para a fabricação de diferentes tipos de embarcações. A conclusão da obra está prevista para 2014 e até lá devem ser investidos R$ 2 bilhões na construção e contratação de mais de 3 mil operários. Já a plataforma P59 recebeu investimento de cerca de 360 milhões de dólares. Ela foi projetada para atender aos cronogramas operacionais de exploração e produção da Petrobras nos próximos anos. A prioridade desse investimento é desenvolver as descobertas no pré-sal explorando as reservas e ampliando a produção de petróleo. Continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal.